E aí, alunos da Escola Municipal Meios Escortes? Se vocês não vão até a exposição, a exposição vem até vocês. Eu sou o professor Diogo Neves, de Ciências e atual regente da Sala de Leitura Cazuza e eu estou aqui na Casa da Ciência, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, que fica do lado do Shopping Rio Sul, aqui, em Botafogo, para apresentar para vocês uma exposição muito legal. Vamos conhecer! A exposição se chama Futuros da Baía de Guanabara, Inovação e Democracia Climática. Ela está acontecendo até o dia 14 de maio, entrada gratuita para todas as idades e está aberto aqui na Casa da Ciência, de terça a sábado e domingos e feriados. Vamos entrar para a gente fazer uma leitura de tudo que essa exposição pode nos ensinar. Olha, a gente já entra na sala de perguntas com a primeira pergunta. Como a Baía de Guanabara será impactada pelas mudanças climáticas? Estamos unidos e organizados para enfrentar as mudanças climáticas? Mais duas perguntas. Vamos agir todas e todos e todos juntos? Como a sociedade pode se engajar para enfrentar a emergência climática? Interessante começar a exposição com essas perguntas, para a gente já começar a pensar sobre essas questões que são muito importantes hoje em dia. A preservação do meio ambiente e das águas depende de nós. Bom, eu estou agora com a equipe de mediadores da Casa da Ciência e eles vão se apresentar e falar um pouco aqui sobre o espaço e a exposição. Oi, gente. Antes da gente começar a exposição, a gente queria se apresentar. Meu nome é Pedro, eu sou aluno de Psicologia aqui da UTRJ. Meu nome é Luísa, eu faço Meteorologia e visão. E eu sou o Vitória, eu faço História da Arte também em decisão. Nesse momento, a gente está aqui dentro da Casa da Ciência, que é um espaço que funciona como um espaço de divulgação científica. Isso desde 1995, mas antes ele era usado como anexo do hospício, que era aqui onde hoje é o Palácio Universitário. Aqui era o pavião feminino onde ficavam as pacientes diagnosticadas com tuberculose e elas ficavam isoladas aqui, isso em 1926, isso faz muito tempo. E a gente costuma fazer esse resgate histórico justamente para reforçar a importância desse espaço e como ele está sendo utilizado hoje em dia para promover uma ponte entre a universidade, os conhecimentos que são produzidos na universidade e a sociedade. E a exposição itinerante que está nesse momento, olha um pouco da situação, dos efeitos que a Baía de Guanabara está sofrendo com as mudanças climáticas e como a gente pode estar sendo afetado com isso também, o que a gente pode fazer. Passando por nesse momento da exposição, nesse primeiro momento, aqui a gente está na sala das perguntas. Como vocês podem ver, aqui a gente tem uma onda de perguntas, a gente tem esse oceano simulado com projeção da água aqui de cima, se a gente ficar quieto um pouco a gente consegue ouvir um som de onda, e nesse momento da exposição a gente costuma pedir para os visitantes escolherem alguma pergunta dessas que estão nos murais. Então eu vou escolher essa pergunta aqui, olha. Quais problemas a poluição ocasiona na Baía de Guanabara? Um dos problemas que a gente tem com a poluição na Baía de Guanabara é o acúmulo de lixo nela, e alguns animais acabam confundindo esses lixos, esses dejetos com comida, e aí eles acabam comendo, ficando intoxicados, isso leva à mortalidade, principalmente aos peixes, de raias, enfim. A gente acaba tendo uma perda significativa desses animais, e eles acabam entrando em extensão por causa desse aumento da poluição. Exatamente. Além desse problema, que é um problema enorme que a Vitória falou, também tem a questão da água, que a gente tem acesso. Com a poluição na Baía de Guanabara, a água que chega para a gente, para os nossos consumos, também vai ser poluída e vai afetar a gente também. Então, não só a biodiversidade da Baía de Guanabara vai ser afetada, com a morte dos animais que vivem lá, mas também a gente, a nossa saúde, pode ser afetada com a poluição na Baía de Guanabara. E a longo prazo, essa diminuição da população de animais marinhos, ela ocasiona também uma perda significativa de algumas atividades que dependem, por exemplo, de uma pesca artesanal, ela acaba influenciando no nosso turismo, por exemplo. Então, gente, esse daqui é o nosso turismo imersivo. Ele vai tratar um pouco sobre a Baía de Guanabara, especificamente, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em outros locais que ela está presente. E ela fala sobre poluição, dança climática e, principalmente, como isso vai afetar a Baía de Guanabara e como vai afetar a agricultura turisticamente, economicamente e culturalmente a nossa sociedade. Opa, vamos conhecer então. Feche os olhos e imagine se fatumando no espaço. Daqui a vemos, azul, nossa única casa. Ar, água, luz e sol se combinam para formar as diferentes paisagens e climas que abrigam incontáveis e diversos cenas, dos polos aos trótipos. Um delicado equilíbrio que levou milhões de anos para se formar, agora está em transformação. E nós somos a causa. Nosso atual estilo de vida são muita energia e mais recursos naturais do que a Terra consegue reforrer. Tem causado impactos ambientais cada vez mais colossais. Tempestades, setas, enchentes, incêndios florestais, ondas de calor. A temperatura global deve extrapolar 2 graus Celsius até o final do século se mantivermos as emissões atuais de gases poluentes. Em consequência, o nível do mar pode aumentar até 2100, afetando parte da população mundial no futuro. Bilhões podem ser impactados por extremos climáticos mais frequentes. A Baía de Guanabara, uma das paisagens mais conhecidas do Brasil, possui uma rica biodiversidade, que se nutre dos rios que fluem para a baía, como os da Serra e os Olhos. Os manguezais do fundo da baía são muito importantes para a biodiversidade do litoral, pois várias espécies nos utilizam para reprodução. Fortalezas naturais, os manguezais protegem e estabilizam nossa costa. Dezenas de espécies de raias e tubarões habitam a Guanabara, a quinta baía do mundo e a primeira do Brasil em biodiversidade de raias e tubarões. Embora haja ainda uma grande variedade de espécies, muitas delas tiveram suas populações drasticamente reduzidas, como as de badejo, namorado e garopa. Além disso, as milhares de indústrias ali instaladas e o trânsito de grandes embarcações reduziram a área de pesca para apenas 12% do esteio d'água da baía. Numa época de tantas incertezas, precisamos de todo conhecimento e coragem para criar novas formas de habitar a Terra. A ciência pode ser uma grande aliada nesse mundo em transformação. É hora de agirmos. Juntos. Vamos sair então daqui para a gente conhecer o próximo sessão. Então, gente, agora nesse terceiro e último momento da exposição, a gente está na sala das escolhas. No filme imersivo, a gente vê alguns dados, algumas informações, que dizem a respeito aos efeitos que a Bahia do Mano Bará está sofrendo, mas pensando numa proposta da gente começar a pensar o problema das mudanças climáticas de uma forma coletiva, pensando que todo mundo precisa se engajar em ações de cuidado da natureza e do meio ambiente. E aqui nessa sala das escolhas, a gente fala um pouco de algumas propostas que já existem para a gente começar a mudar alguns hábitos nossos e pensar em atitudes mais sustentáveis para a natureza. A gente, quando pensa em ações que podem ajudar, no individual, geralmente o que é mais falado são ações micas, que são fechar a torneira, não deixar a torneira não aberta, tomar banho mais rápido, separar o lixo. E isso tudo ajuda muito. Só que são ajudas micas. A ajuda macro que a gente fala é aquela que é responsável por realmente mudar a nossa situação, que são os projetos que a gente vai apresentar para vocês, as inovações da UFJ e a cobrança que a gente tem que estar tendo em governos e dos políticos para que eles possam criar mais e mais programas de florestamento e coisas que ajudam a combater as nossas políticas. Agora vocês podem vir aqui com a gente, por favor. Opa! E pensando nessas propostas e iniciativas já existentes, pensando no meio ambiente, em alternativas para a gente começar a ter hábitos mais sustentáveis, a gente, nessa parte da exposição, a gente propõe pensar o papel da ciência brasileira e como esse é um espaço da UFRJ, a gente tenta pensar também o papel da UFRJ nesse enfrentamento, as mudanças climáticas. E aqui a gente tem um mural interativo, onde a gente tem alguns exemplos de iniciativas já desenvolvidas pela UFRJ em parceria com algumas instituições. Tem essa aqui, que é uma usina de ondas. Ela gera energia através do movimento das ondas. Esse aqui é um ônibus que é movido a hidrogênio. Geralmente os veículos são movidos a gasolina, né? Então ele ajuda a ter menos carbono na atmosfera e tudo mais, porque a gasolina é vinda na queima do combustível fóssil e etc. Tem os polímeros para a saúde, que eles pegam polímeros e usam para envolver os remédios. Polímeros são plásticos. Para fazer as cápsulas do remédio. Esse daí era um trem de levitação magnética, que voltou no fundão durante um tempo. Ele não funciona mais, mas ele ainda tem uma exposição, digamos assim, de um vídeo dele, numa das estações que funcionava na Copp, que fica lá no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um centro de tecnologia. Esse aqui que é o drone, você falou, a gente deve gostar. É um drone exiliano. Isso. Ele é usado para monitorar a Bahia de Guanabara e para vigiar se tem algum navio tacando resíduo na Bahia, até dentro de um ônibus. Isso, para fiscalizar. Ele fiscaliza realmente. Ah, sim. E aqui, gente, a gente tem alguns exemplos de iniciativas que foram desenvolvidas, mas que por falta de investimento não foram continuadas. Então, é também um exemplo de um problema nosso de investimento na ciência, apesar da importância que ela ainda continua tendo. É também para reforçar a importância da ciência, fazer a gente pensar um pouco em como a gente valoriza os conhecimentos que a gente desenvolve em espaços públicos. Tem mais. Nesta sala aqui, a gente vai falar um pouco mais de cano oceano como um todo, não só da Bahia de Guanabara. A gente vai pensar em qual momento da temperatura pode afetar o oceano. Inicialmente, pensando assim, a gente tem que, quanto maior a temperatura, mais que a gente vai ficar. E o que vai acontecer com as calotas polares? Vão derreter. É importante a gente lembrar que o gelo armazenado nos povos, ele foi formado há muito, muito tempo atrás. E o gelo, ele armazena ar. Então, tem ar de séculos, né? De milênios atrás, que contém bactérias, contém vírus, que a gente não conhece. E quando a gente derrete isso, a gente libera eles para a nossa atmosfera atual. E a gente não tem vacina para combater nenhum desses organismos aí. Como que a gente vai controlar isso? Vai causar uma nova pandemia? Algo a se cansar. Além disso, a gente tem o problema de aumento do nível do mar. São causados por duas coisas. Primeiro, o derretimento das calotas polares. E segundo, o aumento da temperatura da água em si. Porque, eu não sei se vocês conhecem o conceito de densidade. Massa com volume. Se a gente aumenta a temperatura, a gente diminui a densidade da água. Isso faz com que a água se expanda. Então, vai ter mais volume de água. Logo, o nosso núcleo do mar também vai aumentar. Juntando com o derretimento das calotas polares, vai ficar mais ainda elevado. E isso vai derrubar e vai cair sobre as nossas terras. Vai acabar vagando, chegando as casas, chegando em shoppings, chegando em... Enfim, na terra inteira. As cidades litorâneas. Chega nos nossos os triáticos, isso acaba afetando a água que a gente bebe, a água que a gente toma banho. Além disso, o problema da temperatura do oceano também interfere na concentração de carbono na atmosfera. Porque o nosso oceano tem a capacidade de reter carbono da atmosfera e essa capacidade é inversamente proporcional à temperatura do oceano. Então, quanto maior a temperatura, menor a capacidade de reter carbono. Então, mais carbono na atmosfera o que vai intensificar ainda mais o efeito estúdio. E, se a gente aumenta a temperatura da água, ela evapora. Então, tem mais vapor da água na atmosfera e intensifica ainda mais de novo o efeito estúdio. É toda uma grande bola de neve que vai ficando cada vez maior. Todas as informações aqui, elas foram tiradas do IPCC, que é um relatório climático que a gente tem. Ele conta com a ajuda de professores da universidade. A minha professora, da UFM, fez parte desse relatório. desse relatório. Qual o nome dela? Ele pega... Qual o nome dela? É Faldinha. Interessante que todos os painéis, aqui você tem o QR Code em libras. Prestem atenção nessas palavras. Elas são escritas de uma forma que também lembram as ondas do mar. Aliás, tudo aqui lembra as ondas do mar, se a gente reparar. os desenhos, também coloridos. Inclusive, aqui no teto, toda a decoração com essas faixas foi feita em alusão ao mar, às ondas do mar. Porque a Bé de Guanabara é de água salgada. Ela recebe, ela faz conexão com o mar. E desse lado aqui das palavras que estão escritas dessa forma ondulada, nós temos palavras que são de urgência, palavras que precisam atuar, que estão acontecendo tristes em relação à Béia de Guanabara, na cor laranja. E conforme a gente vai andando aqui para as palavras de cor amarela, são formas que o ser humano encontrou para poder resolver esse problema. O reflorestamento, diversidade, pesquisa, justiça, climática, cidades saudáveis, tecnologia, engajamento, mudança de hábitos, biodiversidade, conscientização, inovação. Só a partir deste resultado que a gente vai conseguir dar fim a essa urgência, ao aquecimento global, à modificação. Só a partir dessas palavras que estão com as cores amarelas, a gente conseguir resolver o problema dessas que estão de cor alaranjada. Então, algumas expressões que chamam a atenção da gente aqui nessa exposição são racismo e colonialismo ambiental e também uma que está aqui nesse cantinho que é justiça climática que tem a ver com democracia climática. Vou pedir então para a Vitória explicar para a gente o que seria mais ou menos o significado dessas expressões. Um processo que ocorreu no nosso país foi a colonização não só dos portugueses, mas de outros países como a Holanda, a França. E esses países quando vieram para cá, eles se utilizaram muito de uma exploração tanto da nossa... do pau-brasil, por exemplo, cana-de-açúcar e exploração de minério. Eles basicamente se utilizaram da nossa fauna, da nossa flora para enriquecerem. E esse é um processo que continua acontecendo hoje em dia, por exemplo, com o garimpo ilegal, que é muito comum de empresas não brasileiras. E ele acarreta em alguns problemas, que é a expulsão dos povos indígenas dos seus territórios de origem e da sua aniquilação e também de alguns problemas ambientais para pessoas pretas, para pessoas indígenas que não rolam, que estão sendo expulsas desses lugares e estão tendo seus saberes apagados. E no lugar disso, elas estão sofrendo com o problema do clima muito forte e são as pessoas que menos têm os seus problemas de clima, de falta de acesso a terras, de uma boa agricultura, uma boa alimentação. e isso acaba tendo muito a ver com o colonialismo ambiental. O racismo ambiental é quando pessoas pretas, indígenas, elas têm o seu direito à terra negado, têm o seu direito a um bom meio ambiente negado e elas ficam reféns de doenças que podem surgir, de um lar que seja ruim, uma comida que seja imprópria. A gente pode falar sobre, por exemplo, uma agricultura que usa de agrotóxicos que é o que a gente vai se alimentar enquanto pessoas de um nível social maior. Elas têm acesso a comidas orgânicas e, ao mesmo tempo, quem são essas pessoas que têm um poder, têm uma sabedoria para produzir essa comida orgânica são as pessoas que vêm de povos indígenas e quilombolas que já têm uma tradição muito antiga de uma produção que não é ruim para o nosso meio ambiente e nem para a gente mesmo, para o nosso organismo. Então, pensando nisso, uma dessas soluções seria a demarcação dos territórios indígenas e a gente pensar em como democratizar o nosso acesso ao meio ambiente e promover uma justiça climática para lugares de diferentes IDHs, por exemplo, e diferentes cores de ferro. E para além disso que a Vitória, de todos esses dados que a Vitória falou que são importantíssimos, gente, acho que é importante a gente pensar na nossa realidade aqui. Como a gente vê quem são os mais afetados com os extremos climáticos, como as chuvas fortes que tiveram no início desse ano. Onde é que afetou mais? A população que é mais afetada é a população pobre e negra. Mas também pensando na população indígena. A gente vê a crise humanitária que teve da tribo Yanomami. Aquilo lá também é uma questão ambiental, também passa por questões ambientais justamente pelo que a Vitória falou sobre o garimpo ilegal que acontece. Aqui nós temos o mapa do estado do Rio de Janeiro com cada uma das suas regiões. A cidade, o município do Rio de Janeiro fica aqui. E essa daqui é a Baía de Guanabara. E aqui do lado nós temos o mapa da região metropolitana do Rio de Janeiro. Localizado novamente o município do Rio de Janeiro. E aqui é a Baía de Guanabara. Aqui é Niterói. Eles têm algo a falar sobre esses dois mapas aqui que são interativos para a gente fazer também na nossa escola. Então, gente, aqui nesse último momento da exposição, a gente costuma propor para os visitantes para que eles entrem nessa dinâmica. A proposta da exposição é que os visitantes escrevam ideias nesses cardzinhos aqui de iniciativas que vocês conhecem ou de problemas que vocês veem no lugar onde vocês moram, onde vocês circulam. Ideias para a gente começar a desenvolver uma troca entre os visitantes da exposição, para a gente ter uma maior audiência e ter uma ideia das pessoas que vêm aqui de vários lugares diferentes. A proposta é que as pessoas normalmente escrevam a ideia aqui e coloquem no mural e normalmente no lugar onde a pessoa mora para também abranger todas as pessoas que moram aqui no Rio de Janeiro e estão preocupadas com a questão climática na Baía de Guanabara, mas também no Brasil. Bom, como uma ideia eu escrevi aqui Preservação da Biota Marinha da Baía de Guanabara e vou colocar meu cartãozinho aqui Município de Magé porque ele é banhado pela Baía de Guanabara também, assim como o Rio de Janeiro. Agora é a sua vez de escrever também a sua ação ou algo que você deseja que aconteça para melhorar a conservação e a preservação da Baía de Guanabara diminuindo esses problemas todos climáticos que a gente acabou de conhecer. Então, pegue seu papelzinho e vamos escrever. Então, para te ajudar nós temos essa pergunta aqui ó, o que o ser humano pode fazer para melhorar o planeta em que vivemos a partir da ciência e da educação? Pensa um pouco e coloque no papel. Aqui nessa parte externa sendo expostos a gente vê uma pequena mostra da fauna marinha da região da Baía de Guanabara em torno mostrando a grande riqueza biológica de seres marinhos que a gente conta nesse local. A gente pode ver aqui desde animais invertebrados como esponjas crustáceos também por isso do mar que é um equinodermo e a gente também conta animais vertebrados como por exemplo o peixe. Esses materiais foram coletados ao longo de 60 anos. Então, aqui de invertebrados nós temos um siri que é um crustáceo aqui nós temos um pepino do mar e ali a estrela do mar que são equinodermos um crustáceo também um polvo ali atrás uma lula ali comprida. Então é isso pessoal chegamos ao fim da exposição mas se você quiser conhecer mais se você quiser olhar os detalhes dessa exposição você tem até maio para visitar aqui a Casa da Ciência e conhecer mais um pouco sobre essa maravilhosa exposição sobre o meio ambiente. Quero deixar aqui meus agradecimentos pela colaboração dos mediadores da Casa da Ciência do FRJ que tão prontamente quiseram gravar esse vídeo e ajudarem na divulgação da ciência e da tecnologia. E agora é a sua vez aluno de assistir esse vídeo com todo o cuidado prestando atenção e começar a fazer algo em prol do nosso meio ambiente. Começa com você começa com todos nós até atingir a população inteira. Então é isso tchau tchau um abraço e até a próxima videoaula.